Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu só vim gravar em intro pra vocês Hoje a gente fez um... Hoje não, né? Em dezembro a gente fez um box pra vocês da cadeira gamer Da Pichal, na cor azul, preta com azul E eu vou contar pra vocês como é que foi um box, né? Abrindo o vídeo na hora com o que veio, se veio bem embalado, o que aconteceu E gente, se vocês quiserem, vocês comentem aí, vocês não se esqueçam de se inscrever no canal Que eu posso fazer um vídeo, agora faz quanto tempo, gente? A gente tá em junho? Faz seis meses, depois que eu já comprei a cadeira sobre as minhas considerações Mas já adianto que ela é maravilhosa, tá? E o custo-benefício dela é muito bom, tá? A hashtag Pichal patrocina a gente Bom, fiquem com o vídeo, espero muito que vocês gostem Beijo e fiquem até o final Ó, gente, chegou a nossa cadeira gamer da Pichal E agora a gente vai fazer um box pra vocês Ela chegou assim E tem um probleminha aqui, mas vamos ver se vai dar alguma coisa de errado E lá está a Raíssa e o Solgato Calma, deixa eu focar Eles ficam incomodados quando eles não estão em um lugar onde não é... Eles ficam bonitos na câmera Nossa Eles ficam lindos de qualquer vez É cor É azul Aqui, ó Vamos ver o que que veio Tá escrito R? Será que tem alguma coisa a ver? Tem uma R ali É da Raíssa? Ai É da Pichal Ai Fujão, fujão, fujão O que que é isso? É o braço, né? É Ó, o braço e tá escrito R, só tem que lembrar que tá escrito R Sim Tá intacto? Tá Ó, ele é almofadado Top Ela é termosa quando tu faz algo que ela não quer, tipo, colocar ela no lugar que ela não quer Ela é muito atentada, ela me deu um olé, e eles tiraram ela do quarto que tu tava no aniversário E eu fui correndo atrás pra botar dentro do quarto Essa aí, cara, quase morri Intacto Ai, que lindo, ó Olha aqui, ó Aqui é azulzinho Mas mais detalhes, vocês vão ver ela montando A gente montando ela E aqui tem um L, que provavelmente deve ser direita e esquerda, né? Left, right É, isso aí mesmo Então eu nunca sei Eu tenho no negócio Left, right Ah, minha filha, eu serei em português, eu serei em direita Right, right, é Eles usam pra quando falar, tipo assim, se tá correto, se tá certo Se tá certo, é Direito Direito A base A base, vamos ver se tá tudo certinho Tipo, você está fazendo direito Que linda Tá intacto, ó E a costura Eu gostei que é azul, ó Gostei É o meu material disso aqui É Então se o Dato for que arranha isso aqui, ele arranha isso aqui também Exato É mais de briga com os gatos, né? Deus lhe, se eu arranhei isso aqui, ele não ligou muito agora Até com ela arranhar isso aí, ela ia ter que subir na cadeira Olha, a do Bena tá toda... Não, não é a do Bena, né? É de quem que tá toda arranhada? A do Bena frata, né? A do Bena frata Ah, essa aqui é a base É a última parte É o encosto É o encosto Ó, vai ficar show na nossa... Ó, a árvore é vermelha Azul e rosa Ó, tem umas bolinhas rosa E dourada, né? Agora a próxima cadeira, só Deus proverá Depois eu vou apagar do Taylor Dá tempo de escolher se é vermelha ou rosa Pra ficar bonita na sala Show Olha só, tem essa voltinha Tem, eu venho mordendo a minha rosa Mais alguma coisa? Não, né? É só isso Ó, então é o facinho de montar Tem? Tem Vamos ver o que tem Vamos ver o que tem Ah, e o medo de botar aqui E o medo E o medo dessas coisas grandes Tá, aqui vem o quê? Vem as rodinhas? E o pedãozinho pra baixar de outra É o que tem Ah, tem isso também, nossa Meu Deus Vou ficar um nojo Esses três dias ninguém me segura Aí no quarto segura porque é tua Aí vem esse treco E tem mais uma caixa ali, ó Ele quer o que tem que explorar? Acho que é parafuso Ah, parafuso, será? É Vamos ver aqui Não, mas tá tudo intacto Ali tinha um defeitinho na caixa Mas ali tava protegido Só vamos ver se veio todos os parafusos, né? Na montagem a gente já vai ver Vai ter um vídeo em breve da montagem, tá? Então fiquem atentos ao canal As rodinhas Ó, as rodinhas Tudo bem plastificado Gostei Na real, o pistão tá aqui Ó Isso aqui é esse aqui Eu não vou conseguir segurar Ai, meu pai eterno Olha o peso E o saco Esse aqui é da cadeira Que estreco Agora a gente terminou o unboxing Tudo certinho Pelo menos por enquanto E agora a gente vai para o vídeo da montagem E aí vocês assistam no canal Se vocês gostaram desse unboxing Não se esqueçam de se inscrever no canal De curtir E é isso